Olá, meu nome é Miriam Mendes e eu vou estar louvando o hino da Bruna Carla que diz Eu não abro mão da minha salvação, amém? Espero que vocês gostem e que o Senhor venha tocar nos seus corações, amém? As fortalhas em minha frente não vão me desanimar A terra que Deus me prometeu irei conquistar As fortalhas estão ardendo, querendo me calar Meu louvor ficou dois velos, mas só vou recuar Em mim você adentrou o cedo do meu coração Os dois dias para mim o teu reino ofereceu Mas o deserto lá nasceu, minha vida conquistou Nada vai me desviar do caminho Eu não abro mão da minha salvação Eu não abro mão da minha salvação Para mim toda a minha salvação Vai me desviar do meu coração Os dois traições não virão me impedir O sonho do fiel os realizará Eu não abro mão da minha salvação Eu não abro mão da minha salvação Para mim toda a minha salvação Para mim toda a minha salvação O Senhor é o meu coração O Senhor é o meu recheador A minha força e o meu despertador O Senhor é a minha fortaleza Nele eu confio e a minha salvação Aqui eu faço lutas Aqui sou perseguido Mas tenho certeza de encontrar Meu reino é o meu coração Eu não abro mão da minha salvação E eu não abro mão da minha salvação Separei da Deus minha coração Eu não abro mão da minha salvação Foi um paraíso do coração Guardei meu coração Amém